Fala galera, aqui é Deus, eu sou o Oliveira e o game que eu trago pra vocês hoje não é um game de Android, mas estou jogando aqui é no Android, galera. Eu tô trazendo pra vocês alguma série de jogos antigos de PS1 que dá pra você rodar de boa aqui no Android e são vários jogaços. E dessa vez eu vou trazer pra vocês um Harry Potter, meu, e em português ainda, galera. Vocês podem ver aqui que tem aqui três línguas diferentes, aqui tem aqui português, vamos selecionar em português. O jogo é bem interessante, eu vou ver se eu deixo passando pra vocês depois aqui aqui de cima do jogo. Tá aqui, vai ser o Harry Potter e a Pedra Filosofal, filhão. É, vamos lá, filhão, começar aqui agora. Ok, beleza, aqui está começando o nosso jogo. Cara, é bem foda, meu, eu lembro que eu jogava esses Harry Potter na época do PS1, cara, era muita nostalgia. O gigante, chamado Hagrid, deixou um embrulho enrolado em cobertores à porta do número 4 da Private Drive. Aninhado no embrulho, estava um bebê. Harry Potter, o rapaz que sobreviveu. Durante os 11 anos que se seguiram, Harry viveu com os seus horríveis pais adotivos, os Dursley. Até o dia fatídico em que recebeu a carta a convidá-lo para frequentar a escola de magia e feitiçaria de Hogwarts, Hagrid levou Harry à Diagonal para comprar uma lista muito estranha de coisas para a escola. Pouco depois, Harry apanhou o expresso de Hogwarts na plataforma 9 e 3 quartos e deixou para trás o mundo dos Muggles. Harry sentou-se sobre o chapéu selecionador, desejando ser escolhido para a equipa de Gryffindor e não para a de Slytherin. Slytherin não, hã? Disse o chapéu ao seu ouvido. Poderias vir a ser muito grande, sabes? Tens tudo na cabeça e os Slytherin podem ajudar-te muito. Não? Bem, se tens a certeza, é melhor que seja. Gryffindor! Bem-vindo à Escola de Magia e Feitiçaria de Hogwarts. Sou Halbus Dumbledore, o teu diretor. Hogwarts está cheio de segredos, Harry. Por isso, procura atrás de todas as portas. Mas lembra-te sempre. Nem todos os segredos são bons. Ah, a propósito, o corredor do terceiro andar está interdito a qualquer pessoa que não pretenda sofrer uma morte muito dolorosa. Então, galera, começou aqui o jogo. Vocês já viram aí que está em português. Claro que é um português de Portugal. Mas aqui está o jogo, meu. E sim gráfico aqui também. Claro que não é um gráfico lindo e maravilhoso, meu. Mas claro que... Na época, meu. Na época, esse aqui era foda demais, cara. Você poder controlar aqui o Harry Potter em 3D, meu. Era foda demais. Então, aqui nós temos as portas aqui. Parece que a única que está aberta para poder entrar é essa aqui mesmo. Então, vamos lá para a gente poder entrar aqui e ver o que tem para a gente aqui, né, meu. Vamos lá, filhão. Nesse jogo, galera, nós vamos aprender várias magias e tal e tudo. Aqui nós podemos falar com o quadro. Uma cara nova e de Gryffindor e tudo. Que bom. Não me lembro da última vez que abri. Eu estou um bocado enferrujado, sabe? Não sei se ainda consigo. No entanto, se conseguires descobrir a senha correta, eu tento. Vá lá procurar, então. Mas tenha cuidado. Há criaturas estranhas à solta. Beleza. Então, ele falou para me procurar uma senha aqui, né? Eu vou ter que achar aqui uma senha para poder voltar nele aqui e ele me falar alguma coisa, eu acho, meu. Vamos lá, então. Dar um rolê aqui. Sai fora, Robert. Vocês repararam, galera, que... Antigamente, meu. Que antigamente... Antigamente não. Na verdade, esse desenho aqui... Só o Harry Potter que foi feito do zero. Os outros personagens, eles pegaram o rosto, meu. Pegaram o rosto do cara e tentaram colocar. Por isso que ficou meio até estranho, assim. O Dumbledore ali está todo... Dumbledore, isso mesmo, isso que fala. Não sei se fala, se estou falando certo. Pronunciando certo. Mas está todo diferente ali, cara. Com o rosto bem estranho por causa disso. Se vocês não conhecem os jogos de PS1, vários deles... Eles pegavam, tentavam pegar rostos reais das pessoas, meu. Para tentar colocar, né? Mas não ficava grande coisa, não, meu. Sai fora, Harry. Não precisa subir, não, meu. Aqui nós temos aqui... Essa cicatriz deve ser o Harry Potter. Chamo-me Fred Weasley e este é o meu irmão, George. Esse aqui é o George e o Fred. Temos uma proposta para te fazer. Em Hogwarts, há retratos especiais. E atrás desses retratos especiais, há prémios. Mas é claro, não é qualquer pessoa que consegue abrir os retratos. É preciso saber a senha. Se nos trouxeres feijões de todos os sabores de cera dos ouvidos, dizemos da senha. Estamos na sala comum de Gryffindor, que fica atrás do retrato da Dama Cor-de-Rosa. Até logo, Harry. Então, galera, eles falaram que eu tenho que conseguir para eles aqui... Para eles aqui, eu tenho que conseguir para eles os feijões aqui. E conseguiram os feijões... Aí eles vão me dizer a senha para eu poder entrar nos quartos, né, meu? Nossa, passou um fantasma aqui. Até eu sustei, meu, na moral. Ei, Harry. Lembras-te de mim? A Wally, a Wally, velho. Aquele seletrino horrível, o Draco Malfoy, passou a correr por esta porta com uma coruja debaixo do braço. Acho que era a tua coruja, Edwig. Vamos atrás dele. Então, galera, o... Como é que fala? O Malfoy pegou aqui a nossa coruja, né, meu? A minha coruja. Nós vamos ter que ir atrás dele aqui agora para poder tentar pegar a coruja, né, meu? Vá lá, Harry. Vamos procurar a Edwig. Bem, bem, bem. Se não é o famoso Harry Potter. Chama o Draco Malfoy e é bom que me tenhas respeito. Estás à procura da tua coruja? Falta de cuidado a tua. Deixá-la em qualquer lado. Volta para casa e para a tua mãe, Potter. Oh, desculpa. Não tens mãe, pois, não? Vocês repararam, galera, que aqui no jogo também, em vez de eles falarem Harry, eles falaram Harry. Harry Potter. Não é boa, Harry. Ignora-o. Nós de Gryffindor devemos unir-nos. Nossa, cara. Vamos embora, Harry. O Malfoy é chato até no... Para subir, basta empurrar o botão para a frente. Até no jogo, meu. Vamos lá, beleza. Vamos. Vamos, Harry. Que isso, Harry. Você está pulando demais, hein? Segue-me. Opa, beleza. Aqui nós temos uma pena. Com certeza essa pena vai ser para a gente poder fazer um vingar de um Levi-Ossa, né, meu? Para subir, para cima, no teu botão de direção. Olha, está ali outra pena. Ah, está pulando automaticamente. Volta para trás e vigia a entrada. É melhor tu continuares e resgatares a Edu. Essa hora. Vamos lá. Essas penas aqui vão me levar onde está a minha coruja, né, meu? Ok, de boa Usar a porta Cara, eu acho muito interessante jogar esses jogos de PS1 Aqui no Android, meu, porque É foda demais, cara É muito mais gostoso, meu, do que esses jogos Novos que tem hoje, cara Sei lá, os jogos Antigamente eram mais gostosos de jogar Se quiser olhar, volta a primir o botão triângulo E volta a primir o botão triângulo quando terminar Vamos lá, então Tentar pegar essas coisas aqui É, deu um pulo meio bugado ali Cara, como eu estava falando com vocês, meu Joga esses jogos assim, antigos, velho Não pula não É bem mais interessante que os de hoje, meu Sei lá, as histórias, os puzzles Era, sei lá, fazia você querer jogar o jogo mesmo, meu Hoje os jogos já não fazem tanto Ah, tá, beleza Eu tenho que ir lá pra frente então, né, meu Vamos pra cá Só não sei como eu vou virar a câmera aqui agora Tá, beleza De boa, de boa, de boa Estamos quase chegando aqui já Tem um sapo aqui, meu Sapo, deve ser aquele sapo de chocolate Beleza, abriu aqui Mas vamos dar uma olhada se tem alguma coisa pra gente poder fazer aqui É, pelo jeito não tem não, né Vamos entrar aqui mesmo Ok, de boa E aí, galera Estão gostando do jogo, meu Tenho certeza que vários de vocês Vários de vocês nem conhecem esse jogo, né, meu Porque nem todos de vocês já jogaram PSU, né, meu Ah, moleque Agora nós vamos usar o nosso primeiro aqui É, o nosso primeiro poder, né, meu É, o nosso primeiro feitiço Vamos ver então Ah, moleque Agora nós temos um feitiço aqui, hein Ai, caramba Tentei parar O bicho não parou ainda Vou pegar essa pena Ah, tá Agora então já sei que eu posso virar aqui, né, meu Usando R1 e R2, ok Vamos lá, filial, tá De boa Pega esse sapo aqui Ok, de boa Cara, eu tô achando esse jogo muito interessante Eu lembro que eu não tinha jogado esse Eu havia jogado, era a câmera secreta Agora estou jogando esse aqui da Pedra Filosofal Eu tô achando interessante pra caramba, meu Prime o botão Triângulo Pra veres à tua volta Também podes lançar um feitiço Flipendo Cai de costas a partir desta vista Vê o que existe nesta sala Em que possas lançar o Flipendo Ah, tá Beleza Então aqui Opa Caramba Eu posso usar aqui o feitiço Pra eu poder tentar acertar alguma coisa, né, meu Eu uso o Triângulo E miro aqui e taco o feitiço Legal, legal Então vamos ver o que nós podemos tacar feitiço aqui, meu Ah, moleque Beleza Temos mais coisas que podemos tacar feitiço Será que é ali? Não Nós temos que pular ali agora, né, meu Como é que nós vamos pular? Sabe como a gente carregar isso aqui? Deixa eu ver se tem algum lugar pra gente tacar o feitiço O que é esse ele rato ali, meu? É Ali já não tem Deixa eu tacar Vamos tacar feitiço nesses quadros Eu quero ver como nós vamos pular aqui Olá, revés Já reparaste como aqueles caracóis venenosos brilhavam? As coisas que brilham podem ser afetadas por um feitiço flipendo cai de costas Isto é um bloco de feitiços O teu feitiço flipendo cai de costas tirou do caminho Para deslocar o bloco de feitiços, lança-lhe um flipendo Ah tá, beleza Então se a gente tacar um feitiço aqui Ah, de boa, de boa Então a gente tacando feitiço aqui no negócio tem como a gente usar, meu Legal, legal, bem interessante Ok, eu acho que já dá pra gente subir, né, meu Dá pra gente subir aqui, de boa Vamos pegar essa pena aqui, não é bom a gente pegar todas as penas Sobe, Harry Como dizem os bichinhos, sobe, sobe, ahri Sobe, ahri, Potter Não é mais Harry Potter, é Harry Potter Ah tá, a gente tem que pegar Então nós temos que pegar todas as penas, galera Pra poder abrir as portas É, desceu o Snape isso aqui, né, velho Não, pior que não Aqui, então nós podemos usar aqui Vamos tacar aqui Tem que ser por trás Vou chegar aqui de uma vez pra ver se o cara vai falar Chegaste até aqui Agora olha pra isto Um bloco de feitiços tão grande como este Precisa de um feitiço flip-n-caio de costas com toda a potência Pra ser deslocado Para lançar o feitiço flip-n-caio de costas potente Mantenha o botão X premido pra carregar o feitiço antes do lançar Ok, então beleza Então tem que atacar aqui o feitiço aqui E segurar, né, meu Ah, moleque, que top Beleza Só que tenho quase certeza Não vai ter como a gente subir aqui Ah, tá, passar aqui em cima Beleza Vamos lá, Harry Potter Se é Harry Potter, tá muito lento Tá muito lerdo E outro dia mesmo eu estava assistindo a saga Harry Potter de novo, meu Assisti-la totalmente de novo Ok, de boa Usar a porta Beleza E aí, galera, estão gostando do jogo, meu? Se vocês estiverem gostando, não se esqueçam de comentar na descrição aí Na descrição não, de comentar aí o que vocês estão achando do jogo Lembrando que o jogo vai estar pra vocês baixarem tanto a ISO como o emulador também, beleza? Usa o teu botão R1 para apontar a tua varinha para os livros voadores Depois usa o botão X para lançar o feitiço Ok, então aqui está falando para eu poder usar R1 Opa, acertei um livro e acertei Ok Falta um, né? De boa O português de Portugal é bem diferente, né, meu? O português de Portugal é um português bem diferente Que a gente pensa que é igual, mas não é igual, não, meu Nosso português é bem diferente Mas dá pra entender, né, galera? Já dá pra entender, meu Ok Minha coruja está lá em cima Um feitiço flipendo cai de costas muito potente Talvez consiga libertar a Edwig daquelas barras Mantenha o botão X premido para lançar o feitiço Ok Vamos lá, deixa eu ver, eu tenho que ver onde que está ela, né? Está ali, então vamos pegar e segurar e... Ah, moleque Liberamos aí a nossa coruja Será que ela chega no ombro? Ah, vai nada, ela está indo embora É, libertamos ela aqui, mas... Abriu outra porta, agora eu não sei onde que eu vou Se eu vou pra cá ou se eu vou pra cá, né? Vamos aqui pra testar Ah, tem que vir pra cá mesmo Tinha que vir pra cá mesmo, de qualquer jeito Vejo que resgataste a Edwig Ela estava cheia de vontade de sair, por isso abri-lhe a porta O Malfoy vai aprender a não se meter connosco Olá, sou o Neville Também sou de Gryffindor O Ari ajudou-me a fugir de uns livros voadores Prazer em conhecer-te, Neville Desce Ah, não faz mal Vão vocês andando Acho que perdi o meu sapo, o Trevor Vá, e vamos embora Esse moleque é o maior burrão, cara O maior panguão O jogo é bem interessante Mas então, galera Esse foi o gameplay de hoje Eu espero que vocês tenham gostado É um jogo bem diferente aí de PS1 Que a maioria de vocês não conhece Mas que vale a pena demais conhecer com certeza Eu tenho certeza que vocês vão querer jogar esse jogo Porque a história é bem legal, cara Tá bem aí, pra quem gosta de Harry Potter É um jogo que você mesmo sendo de PS1 E com gráfico não tão bom como o de hoje, né, meu? Vale a pena demais vocês jogarem, belezinha? Mas então é isso aí, galera Muito obrigado por tudo Não se esqueça de deixar aquele like maroto Que ajuda muito na divulgação do canal E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve pra não perder nenhuma novidade Mas eu vou ficando por aqui Até a próxima Um abraço Fui E valeu!